Música E aí, você viu algum desfile hoje? Eu vi alguns desfiles. Os que eu mais amei, do fundo do meu coração, foi o do Projeto Estufa, de fato. A Corte e a Anu vieram lindas, assim, ó. Tava maravilhoso tudo. Falando em Corte, a gente vai receber agora o Pedro Corte. Ah! Ai, meu Deus! Um dos Cortes, porque a marca é também junto com o Obden Luz. Olha aqui, entra, Pedro. Olá. Obrigada. A gente tava falando de você. E o Pedro é meu xodó, eu amo ele, amo a marca dele, o Albner. E fiquei super emocionada com o desfile. E você assistiu ao desfile da Corte? Eu assisti todo, eu emocionei demais. Você gostou? Nossa, eu gostei muito. Ai, que bom. Eu fico muito feliz, obrigado. Cada modelo que entrava, eu pensava, nossa, é esse o caminho, sabe? Pra mim foi muito... Teu desfile pra mim foi muito esse. Tipo, chegamos a uma nova era, graças a Deus. Sim, eu achei genial. O que eu escutei bastante hoje foi que as pessoas... Todo look que entrava, as pessoas tinham vontade de vestir, sabe? Total, total. Eu me imaginei em todos os looks. Eu me imaginei em todos os looks, com toda certeza, assim. Foi muito importante. Obrigada. Conta um pouquinho, ó, até pra quem tá assistindo a gente, pra Gabi, que você, que a Costa tem essa coisa da versatilidade. Que uma peça chega a ter nove funções. E que no desfile ficou bem claro, porque elas apareciam de formas diferentes, assim, né? Sim. E que é uma das melhores características que vocês têm. Como é que você trouxe isso à tona, assim? Ah, não sei. Acho que foi pelo feeling mesmo de... E pelo que as pessoas falam. Eu acho que... Eu confesso que da primeira coleção eu só trouxe uma bolsa, que é uma bolsa que eu gosto muito, que é uma... É uma... Uma bolsa que encaixa uma na outra. E... E que daí dá pra usar de várias formas. Mas... É... Eu sinto que... Que rolou uma evolução no meu trabalho. Que as últimas coleções, as peças estavam bem melhores. E foram as que eu mais consegui trabalhar em cima, sabe? Nessa última coleção. Que eu acabei repetindo todas as peças que eu tinha no acervo. Inclusive eu repeti peças que eu fiz em parceria com outras marcas, com outras empresas. Eu fiz... É... Peças pra Vicunha, pra... Pra revista deles. E que nunca foi mostrado em desfile nenhum. E que eu achava mega importante mostrar, sabe? Eu nunca tinha trabalhado com jeans. E daí com a Vicunha eu trabalhei pela primeira vez. E... E daí, tipo... Eu consegui colocar essa peça na passarela, sabe? Foi mega importante. E me conta uma coisa que a Gabi também pode... A Gabi, ela é uma youtuber, comunicadora, atriz, multi-talentos. Massa, multi-funcional. E... E ela também tem uma marca de roupa. Pra... Você tá com quantos anos? 20? 24. 24, mesma idade. Como é ser um jovem empreendedor e criativo? Que hoje em dia tem que ser as duas coisas, né? É... No Brasil hoje. Olha, eu confesso que eu sou mais criador do que empreendedor. Eu... Eu, modéstia à parte, tenho uma mente marqueteira. Eu acho que eu sei aonde... Qual caminho seguir pra... Pra vender, sabe? Mas quem mais cuida disso é o Albner. Eu mais crio. Eu cuido mais do visual, do produto. E tudo que gira em torno da criação, sabe? E a Gabi? É, eu acho que a gente tá num novo momento. Onde a gente tem que se preocupar com muito mais coisas. Não se preocupar, né? A gente tem que começar a ver mais coisas, né? Sim. Então, eu acho que a gente tá no caminho certo. Quando eu vejo um desfile como o da Korsh. Que tem, tipo, mulheres trans, homens trans. Cara, isso é o que toda marca deveria ser, assim. Então, eu acho que... É como eu te falei antes. Eu acho que que empreendedor da cidade. Quem tá começando uma marca de moda na cidade. Isso já tá natural pra gente. A gente já começa a entender um pouco melhor as coisas, sabe? É, eu... A marca... A minha marca é do Sul, né? A gente começou no Sul. A gente vende em vários lugares do Brasil. Mas a gente começou no Sul. E o Sul tem uma característica de... As pessoas acharem que é mais preconceituoso. Então, quando a gente traz esse tipo de coisa. E mostra que não. Que o mundo tá mudando sim. Tá mudando em todos os lugares. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito bacana, sabe? Eu sinto muito essa diferença, assim. Porque, às vezes, as pessoas... Quando eu falo da minha marca pras outras pessoas. A primeira coisa que elas falam. Ah, mas o Sul não é muito assim. Ah, mas o... Não. O Sul também é assim. A gente também consegue trazer coisas bacanas. Como a Korsh tá trazendo, sabe? Então, eu acho que esse movimento tá sendo muito importante no mercado da moda. E pra empreendedores mais novos. Isso meio que já tá inserido no nosso dia a dia. Na nossa vida, sabe? E assim, o Pedro desfila com a Korsh aqui no São Paulo Fashion Week. Como é que isso é uma baita forma de comunicação, né? Assim, muito potente ainda o desfile. Como é que você comunica? Você tem vontade de desfilar? Ou você não tem? Você só comunica pelo Instagram? Como é que você trabalha essa comunicação? É, a nossa marca, ela é mais comercial, assim. Mas a gente tem muita vontade de um dia, quem sabe, fazer um desfile. Mas a gente é muito rocker. A gente é muito da música. Então, a gente brilha muito nos festivais. Rock in Rio, Lollapalooza, essas coisas. A gente curte bastante. Quem sabe um dia a gente venha pro São Paulo Fashion Week desfilar. O meu sócio, Thiago, ele já veio em outras edições com a marca, com a Liver. E foi sucesso aqui. Foi super bacana. E quem sabe um dia a gente produza um desfile pra cá. Seria bem bacana. E uma coisa que você falou também, que eu acho que teve no seu desfile, que é essa coisa de ter trans no casting, né? No Cilida Elos, também, um modelo trans abriu o desfile. Eu acho chato isso virar um assunto, tipo... Mas eu acho também importante abrir esse espaço, né? Pra que haja essa discussão. E as pessoas, obviamente, de massa. Porque a gente aqui da moda é uma bolha, assim, né? A gente vê isso com mais naturalidade, com naturalidade total. A massa ainda não. Então, eu acho que quanto mais se fala e toca no assunto, acho que vai abrindo um espaço de respeito dentro da mente das pessoas, né? E a coisa da Elos é que, assim... A Elos é uma marca super comercial, né? E que, provavelmente, precisou, assim, de anos de... Batendo na mesma estaca lá, pra ela se sentir segura de tomar essa atitude. Diferente da sua marca, né? A sua marca já nasceu com essa questão. Aliás, com essa não questão. Não é uma questão. É uma coisa natural. Isso, pra mim, é bem natural. E eu acho que eu olho mais quem desfila bem e quem tem uma boa presença na passarela. E, então, isso depende muito do que as agências de modelo apresentam, sabe? Mas não é uma coisa que a gente procura, sei lá, por algum motivo. É só... Sei lá, eu acho que é meio natural. Mas você tem percebido... Desculpa fazer uma pergunta bem curiosa, porque eu sou fã. Mas você tem percebido uma diferença das próprias agências de moda, das próximas... Não, com certeza. Com certeza. Eu acho que, hoje em dia, a gente tem muito mais opção. Mas, de fato, não é uma coisa que eu foco, sabe? É uma coisa... Eu penso mais no desfilar, mais na atitude da pessoa, mais na presença dela, sabe? Isso é muito importante. É uma moda pra pessoas, né? Isso que é o mais importante. Você falou uma coisa no começo, né? Que a moda é feita por... Como é que você falou? A moda é feita por pessoas, a moda é... Você falou uma frase super bonita, mas que tem a ver com a diversidade das pessoas construírem essa nova moda, assim. Ah, sim, total. Eu acho que a moda tá sendo feita pras pessoas de verdade, né? Porque, durante muito tempo, a moda foi muito elitista, né? E agora, eu acho que as pessoas estão começando a se enxergar. E, por mais que a gente não queira dar ênfase em alguma coisa pra não parecer preconceito, eu acho que é importante a gente falar, sim, que tem modelos trans e modelos gordas na passarela, porque durante muito tempo não teve. E as pessoas também não falavam sobre isso, sabe? Eu acho que é muito importante a gente falar, assim, eu me emocionei demais quando eu vi a Urias desfilando, porque eu sou muito fã. E ver ela desfilando, tipo, as pessoas aplaudindo, e aquilo, pra mim, foi muito emocionante, assim. Eu acho que a gente tá chegando numa nova era da moda muito especial, assim, muito mais inclusiva e muito mais importante. Gente, obrigada, adorei. Obrigado a você. Meu amor, parabéns pelo desfile, viu? E depois ler lá o nosso review. Eu vi umas notinhas no Instagram, adorei. E, então, super obrigada. Obrigada a você. Adorei te conhecer. Prazer, foi meu. E a gente se vê logo mais, tá bom? Beijos. Beijos. E a gente se vê logo mais, tá bom?